Chiquinha e o Direito Autoral Ao voltar da Europa, em 1903, onde ela flagrou suas partituras sendo vendidas em Berlim, irritadíssima, exigiu ressarcimento de Fred Fingner, fundador e proprietário da casa Edson, onde as partituras foram impressas. Ela recebeu 15 contos de réis pelas edições não autorizadas. Não gostou, pois achou o valor recebido muito abaixo do que merecia. O mercado fonográfico da época fazia a fortuna de empresários como Fred Fingner, sem que os compositores participassem destes lucros. Não tinham sequer o nome impresso no selo do disco. O abuso era total. No teatro, a situação não era melhor. O trabalho do autor era aviltado por empresários que muitas vezes arbitravam a cota de pagamento e até alteravam passagens de texto. As companhias em viagem pelos estados chegavam a mudar os títulos das peças para não pagar ao autor. Ainda há o caso do compositor francês Darius Millot, que se utilizou da famosa partitura do guarda noturno de Fort Baudot, aquele de Lua Branca, e a incluiu em seu poema sinfônico Le Bœuf sur le Toir, sem a autorização e sem avisar a Chiquinha. Isso não acontecia somente com as partituras isoladas, como também com peças teatrais inteiras que foram encenadas na Europa apenas mudando o nome da peça. Em 1913, Chiquinha afirma para a Gazeta de Notícias que estava cansada de ser explorada e de trabalhar para os outros. Disse ainda, Em Paris, o machixe triunfa nos palcos e salões. Só com um dos meus tangos, o Figner lucrou mais de 30 contos de réis e eu, nada. Aí começou a tomar corpo sua campanha para criar um instrumento que protegesse os direitos dos autores teatrais. Encontrou forte apoio de pessoas como Bastos Tigre, Avelino de Andrade, Viriato Correia e Gastão Tojeiro, dentre outros, que estavam envolvidos com criações teatrais e jornalismo. Depois de muita luta e sob a batuta de Chiquinha, Única mulher no processo, em 27 de setembro de 1917, é fundada a Sbate, Sociedade Brasileira de Autores Teatrais, que existe até hoje, sendo uma sociedade que protege e cuida dos direitos autorais ligados ao teatro. Além de idealizadora e principal batalhadora, Chiquinha é a única mulher citada na ata de instalação da sociedade. Para dar uma pausa, vamos ouvir a linda valsa intitulada Bela Fatiola, lo tamo, interpretada por Ivan Rolon. Na partitura desta música, está escrita uma dedicatória, com o seguinte teor. A minha irmã, a excelentíssima senhora, dona Joana Gonzaga. A expressão, bela menina, era para sua irmã caçula, que nascera depois que ela foi expulsa de casa. Presumo, então, que elas mantinham alguma relação de amizade. Vamos, então, ouvir essa linda valsa.